Oi pessoas, tudo bem? E aí? Vamos para mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo mais especial, tá? É um vídeo mais diferente aqui porque é Melissa, mas não vou mostrar nenhuma Melissa. Tá curioso? Continuando o vídeo então. Bom, hoje é aquele vídeo lá, muito bom, aquele vídeo que você fica pensando O que que eu faço? Eu adoro usar Melissa, mas tiro meu bendito esmalte. E aqui nesse vídeo eu vi salvar você, que tem Melissa, mas você não pode usar uma Melissa porque esse esmalte sai. Se você é daquelas melisseira que nunca pinta unha, beleza, você tá suave na nave. Mas a gente aqui que gosta, mesmo porque tem alguns chinelinhos de Melissa e tal, eu sempre tô com a unha do pé pintada, entendeu? Então, se você tá aí também nessa de que gosta de Melissa, mas não dá certo pintar a unha com Melissa. Então eu vou fazer aqui, né, falar pra vocês o que que eu faço pra não tirar o meu esmalte e eu espero que você goste, tá bom? O vídeo de hoje vai ser mais rápido porque também não tem muita coisa pra mostrar, né? Gente, eu tentei alguns métodos, tá? Eu tinha visto algumas coisas, assim, na internet, mas assim, não vou dar exemplos, mas o que melhorou mesmo, pra não ficar enrolativo, né? O que melhorou e não é muito caro, é assim, muito básico, tá? Vou falar aqui pra vocês logo de cara, né? Olha Esse negocinho aqui, ó Não vai dar pra focar, mas eu leio pra vocês Colorama, a marca Cobertura intensificante da cor Intensifica Intensifica Cor e brilho O que que é isso daqui, gente? Um extra brilho, um ultra brilho Brilho, tá? Ele é dessa corzinha aqui, tá? Sempre tem que ser dessa corzinha aqui Porque se não for, eu acho que eu nunca vi Pelo menos isso que eu vejo, é sempre dessa corzinha roxinha aqui, tá? É Que eu vou até falar pra vocês as marcas que eu comprei e deu certo, tá? Porque tem uma aqui que eu vou falar que não deu certo, mas não são todas, então Se vocês falarem, ah, já usei dessa marca e deu certo, que ótimo Mas eu geralmente não compro daquelas que é muito barata, porque barato sai caro, tá? Colorama, pra mim, certo sempre Risqué, certo sempre Impala Essas são as três marcas que eu usei e deu certo, tá? Gente, em média de R$5,00 isso daqui Algumas marcas é mais barato, eu acho que é Colorama E já da Risqué é um pouco mais caro Mas às vezes você encontra mais barato nas promoções, entendeu? Tô falando com o preço aqui, que eu vi aqui Mas às vezes eu pago R$3, às vezes eu pago R$4, cada dia vai variando assim, entendeu? Mas é isso, né, gente? E assim, é só você pegar Passa o seu esmalte Espera o seu esmalte dar uma leve secada Não precisa secar 100%, tá? Não vai passar, tipo, em cima Espera dar aquela secadinha assim Espera uns 10, 15 minutos Passa por cima E isso demora pra secar, tá? Então não vai achando que você vai passar e tá feita, pode andar Ele demora um pouquinho, sim, pra secar E assim, a unha dura pra caramba também Então não ser, ele não sopra o traje da Melissa Como dura pra caramba a sua unha, o seu esmalte, tá? O que que eu vou falar aqui pra vocês também, gente? Esse daqui, essa marca Vocês veem que não é dessa cor, né? Não é dessa cor roxinha, tá? Mas o que acontece? Eu tinha um desse daqui roxinho E não deu certo Eu passava e o esmalte destruía tudo, né? Quando você usa sapatilhas, né, gente? O negócio aqui que seu dedo fica aqui, fica andando E aí, hum, fica aquela rua Arranca assim o seu esmalte Essa marca aqui é o que, gente? Priscila esmalte Então você já sabe que, né, aquelas marcas baratas não vai dar certo, tá? Lembrando, isso daqui é uma base, tá? É o casco de cavalo, isso daqui Nem sei, minha mãe que usa isso daqui Mas não compra marca barata, tá bom? E uma outra dica que eu dou é Glitter Glitter também dá certo, tá? Eu gosto muito de glitter nas minhas unhas, entendeu? Então, assim, eles também dão certo Mas tem que ser uns glitter bons também Não pode ser qualquer glitter, né? Esse daqui deu e ele é um glitter barato Como chama? Leque e luminos Ele é um glitter barato, mas é o certo Se você comprar os glitters assim Que você vê que ele não é muito água Ele é um pouco mais consistente Ele também dá certo Faz o teste aí E depois você me fala, gente Bom, é basicamente isso Espero que funcione Espero que você possa usar as suas melissas E não ficar preocupado com o seu esmalte mais Porque eu vivo feliz Antes eu tava desesperada Mas é isso A gente arruma a solução pra tudo, né? Mas é isso, pessoal Dúvidas já sabe Deixa nos comentários E segue no Instagram Nos dois Que eu tenho o Instagram Da Melissa E o Instagram pessoal Vai lá Um beijo E até a próxima Coisinha que eu esqueci de falar Se você tá assistindo esse vídeo até agora E você fala assim Nossa, mas a Melissa mesmo Vende um negócio lá Que é dessa cor roxinha, né? E... Tem ela mesmo Que protege o esmalte Realmente Tem mesmo Porém, gente É 10 conto Tá? Eu esqueci mesmo De comentar que tinha A Melissa mesmo Ela dá lá uma opção pra você Se você Quer comprar Compra, gente Mas assim É aquilo Se você pode comprar uma coisa mais barata Que faz o mesmo efeito Não deixe necessidade De você comprar aquilo lá Tá? Tudo bem que Aquilo lá tem um cheirinho Que eles falaram Eu nunca comprei Uma vez eu quase comprei Mas acabou não dando certo Eu esqueço Vou na loja Às vezes assim Eu esqueço mesmo de comprar Mas então Não é que eu não quis falar dele Tá? Eu esqueci Mas assim Aqui foi um método Pra você fazer Que pode sair mais barato Entendeu? Pensa De 10 reais Você pode pagar 4 Num desse daqui Eu acho que tem os mesmos ml Se não é que ele tem um pouquinho mais Né? Mas assim Sai mais barato Se você fizer as contas De 4 pra 10 Sai bem mais barato Tá bom? Então Fica a critério de vocês Tá, gente? Muito obrigada E desculpa da esquecida E desculpa da esquecida E desculpa da esquecida